Posso contar meu sonho? Conta ai, conta ai. Tu e o Luba? Tava tendo tipo um evento de esporte na escola, eu acho, não sei. Aí tipo no final eles começaram a dar uns presentinhos pra gente, sei lá, pro caso que eu tinha ganhado. Não sei o que que era, acho que era um boné. Aí eu saí sem pegar meu boné, porque eu não queria, tava puto, não sei porque eu tava puto. Eu tinha ganhado, eu tava puto, não sei. Aí eu tava andando, eu fui andando pra casa e tinha uma ponte, só que a ponte tava quebrada. O amigo meu tava me seguindo. É, a gente reconstruiu a ponte, aí eu acordei depois, vai ser bem legal. Caralho. O herói meu fácil explica isso aí. Alguém sabe o que significa isso aí, se alguém quiser explicar. O herói meu fácil. Eu acho que o Freud explicaria bem, mano. A ponte significa... Pera, uma analogia The World's Mine. A ponte seria o Riggo Madon. Você seria o... E eu sou The World's Mine. Eu sou The World's Mine. Meu amigo é The World's Mine. Tu é o Mon e teu amigo é The World's Mine. Basicamente. Cara, eu saí contigo, TBSG. Eu saí que cê tinha a cara do seu Jor. Nossa, que verdade. Eu saí com a Steffan nesses dias, eu mandei um DM dela. Meu Deus do céu, cara. É verdade. Nesse sonho eu era um anão. E eu tava casando e tava tendo que ser um monte de merda. Aí tipo, eu tava tão inércio no sonho que eu tava tipo analisando. Pô, deve ter acontecido alguma coisa positiva, pô. Não é possível que isso tá acontecendo merda na minha vida. Aí eu acordei e a primeira coisa que eu pensei. Caralho, na verdade não. Só tava dando merda na minha vida. Espera, mas é um sonho. Por que eu tô pensando nisso? Aí eu esqueci o sonho. Pô, tu era um anão do B ou um anão homem de verdade? É, eu fiquei em dúvida também. Anão, anão. Anão, anão, anão. Vocabulário aí. Não anônimo. A galera é avançada, né? Não, mas se liga, se liga. Se eu tiver um sonho, que tipo, cê sonharam tem muito tempo e vocês nunca esqueceram. Por algum motivo. Cara, um sonho muito bom que eu esqueci. Um quê? É, cê sonhou tem, sei lá, sete anos e eu nunca esqueci. Porra, essa galera me zoa no chat. Gente, quando o Mineiro falou que zoei com o TH, ninguém voou nada, né? Agora eu falei que zoei com a Stephanie, ô, tá apaixonado. E tá inseguro, Max? Do nada levantando o assunto muito. É, que sebeu no chat. Tá afundando, tá afundando, tá afundando o povo. É porque todo... É porque ninguém discute se eu sou gay ou não, né, cara? Mas você... Iiii, Max, Max, tá devendo, hein? Tá devendo. Ai, 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 pai, ai, pai. Deu, Max. Deu, Max. Receba. Receba. Receba, cara. Receba a jumentinha. Ai, 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 receba. Graças a Deus. Pô, mas eu menti que eu saí com a Mila só pra puxar assim. Uma vez não, tá? Cinco vezes eu menti. Toda vez que eu sonho com alguma pessoa que eu conheço, eu tento falar pra pessoa que eu conheço que eu sonhei com ela. Vai que eu tô prevendo o futuro. Eu já tive sonhos marcantes. Eu lembro que eu tinha... Cara, nossa, eu tenho sinistro, né? Dois, dois, né? É que sim, eu tinha um sonho que eu sonhava todo ano. Toda ano eu sonhava essa porra. Caralho, que foda. Eu também, mano. Era um bagulho letalho, parecia que era tipo uma missão minha. E era... Cara, a Mila era a inversa melhor adulto, tá ligado? Só que era muito real, porque... Todo ano eu sonhava com esse sonho e era a continuação, tá ligado? Parecia que tipo, era invocado pra uma missão nova. Aí eu fazia esse sonho. É o Gantz, né? Eu era o... Mas o meu, mano. O meu era tipo... Eu entrava... Aí tinha uma piscina de tartaruga. Eu abria a piscina e tinha um monte de tartaruga morta, assim. Caralho, que foda. Aí eu sonhei isso muito na minha infância inteira. A minha fã inteira sabe como isso. Aí um dia eu parei de sonhar, mas eu sonhei tanto que eu nunca esqueci. Tipo, eu lembro em detalhes como que é. Eu não sei, mano. Qual que é o significado de tartaruga morta? Alguém sabe? Pesadelo eu lembro. Pesadelo eu... Eu já falei isso na minha experiência com pesadelo. Que mistura um monte de coisa, né? É... Qual que é aquela coisa que você dá a mim acordado? É... Paralisei do sono. Paralisei do sono. Então, foi uma mistura de sonho. Mas ainda é pesadoso. É, Léo. Então, mas foi uma mistura de pesadelo. Foi uma pesadela ali, né? Tipo, quando você tá completamente sonhando mesmo. Não, então. É que eu tava aparecendo... Cara, foi uma... Foi uma singularidade que aconteceu ali. Freudiana. Ô Vitinho, eu falei só que... Não era ali para a 2 exatamente. Mas era mais ou menos uma vibe assim, tá ligado? O Tecnolize versus Deus. É. Alguém já assistiu o Madeline? Aquele desenho que passava... Alguém tá dando eco nessa porra aí, mano. É o Kill. É o Kill? É o Mineiro. Sou eu, mano. Eu confundo os três negros. Mais do que o B e Mineiro. Ninguém aqui entende de sonho, não, mano? Não, aqui. Tá inútil, mano. Minha mãe... Minha mãe tá tocando terror aqui fora. Toca o terror também. Eu vou me montar, porra. Não, vai lá e toca o terror com ela. É, porra. Tem essa porra de lutar lá. É, assim perto. Quem tá na chuva vai se molhar, porra. Pô, mano. Eles se poderem, menino. Só... Se poderem, mano. Mais do teu avô. Ô Bira, vai... Vai atropelar um cachorro, vai. Pera. Pera. Cara, eu tô pensando assim, meu. O chingamento que ele conseguiu achar. Que é a verdade, né, mano? A verdade é uma só, né? Sonho acordado. Ou sonho dormindo? Escolham. Sonho acordado, com certeza. Sonho acordado, o quê? Vocês dormiam de luz acesa, mano? Acho isso mó... Coisa de doido. Dormir de luz acesa? Hã? Nunca dormi, não. Só se eu estiver muito cansado. Corinthians perdeu. Não. Tipo, o dia ele ainda mediu luz acesa. Porque eu tava... Tinha medo. Faz igual sentido. Você vai estar com o olho fechado. Sofrer. Ô... Quando eu era muito criancinha, eu tinha medo do escuro. Só que... Só que eu não ligava a luz, não, mano. Muito cara a luz. Então... Tava um tiro lá, mano. Antes de dormir. Tava um tiro. Eu tinha medo do escuro. Até descobrir que eu era ele. Pô, eu tive muito pouco tempo. Eu tive tipo... Seis anos, aí um dia eu só parei de ter trem. Não sei o que aconteceu. Tu cresceu, né? Que nem quando você... Não, mas eu ainda era criança. Eu não parei de ser criança antes de parar de ter medo. Só parei. Entendi. Então tu virou hétero. É, pode ser. Até hoje o Max Messimos não virou hétero. É. Depois que eu escutei Little Dark Asia, eu não tenho medo de nada mais. Tenho medo de uma coisa só. Todos homens sonham, mas não da mesma forma. Mas não posso falar. Aí você vai lá bem. Tem um... Peraí que o Corotino mandou um sonho aqui. Tem um sonho que eu nunca esqueci. Era um pesadelo onde eu era perseguido pelo Venom. Em que... A porra. Peraí que tão fazendo... O cara não viu o Venom é um carro de piscina até hoje, sabe? Porque eu não quero lembrar do sonho. Em uma creche que passava o dia inteiro. Após sair da escolinha do fundamental. Engraçado é que era algo bastante aterrorizante. Contudo, o sonho inteiro era... Era em formato de beating up. No fim do sonho eu percebo que estou, na verdade, jogando um jogo aqui. E que se eu morresse no jogo eu iria morrer em verdade real. Tinha umas partes injustas, cheias de bugs travados que faziam... Caralho! Caralho, mano. Caralho, mano. O cara é boa, coitado, não é o nosso sonho, né? Tá doido. Tem sonho que realmente tu sente que... Parece que... Se tu morrer ali já era. Todos os homens sonham, mas não é da mesma forma. Os que sonham de noite... Caralho... Caralho... Fuma a ver, pô. Não consegui ler o texto, mano. Acho que não é pra eu ler, não. Acho que o universo falou que não é pra eu ler. A outra pessoa lê aí, pô. Cara, isso aí é só quem entendeu. Na hora de você falar, ele pode ler, eu leio. Todos os homens sonham. O cara falou do sonho que ele foi perdido. Peraí mais. Tô recitando a nossa farábia, mano. Perdão, perdão. Todos os homens sonham. Mas não é da mesma forma. Os que sonham de noite... Os excessos poeirentos das suas mentes... Acordam de manhã para verem que tudo, afinal... Não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados... Esses são homens perigosos. Pois realizam seus sonhos de olhos abertos. Tornando-vos possíveis. Launice da farábia. Poético pra caralho isso aí, mano. Todos os homens sonham. Todos os homens sonham. Mas não da mesma forma. Os homens sonham de noite... E os homens resistem à sua mente. Acordam de manhã para ver que... Depois de tudo, não foi nada mas... Mas os homens... Os homens são... Dangéuos, mano. F***. Tinha que nem de manhã, mano. Tinha que nem de manhã, mano. For they fulfill their dreams with their eyes open... Make me possible. Caralho, obrigado, mano. Os sonhos mais... Os sonhos mais assustadores são os que tipo... Você tá sendo perseguido... Você não pode sair. Você não pode fugir. Pô, tinha... Tem outro que eu não lembro também. Não sei por que eu lembro tanto dele. É um que eu caí na lagoa aqui. Porque, né? Há várias lagoas aqui. Eu morri. Aí tipo... Eu não morri, de verdade. Meu espírito... Continuou, tá? Aí meu espírito ficou olhando e eu morri. Nunca lembro. Esqueci disso, então. F***. Caralho, mano. Não, uma vez... Uma vez eu sonhei o seguinte. Eu tava num... Como se fosse uma vizinhança... Uma França medieval... Ted Nelson. Que irresindível. Tudo escuro. E tava... Eu tava cheio de gente lá. E tipo assim... Tinha um relógio. Aí todo mundo sabia que... Quando chegasse meia-noite... Ia ter o apocalipse zumbi. Aí tipo... A gente tava conversando de boa e só pensando... Pô, chegar lá vai... Vai dar merda, né? Aí, pô... Então... Tocou o sino. Todo mundo fugindo loucamente. Eu peguei a primeira porta assim... E eu tava no... Muito específico. Eu fui mandado pra uma sala que era numa casa do sítio da minha tia. Num terreno lá em Minas. Caralho. E tinha um sofá. E tinha um... Um zumbi lá. Com... Com... Engrenagens estilo steampunk. Aí eu pensei... Hum... Eu posso só pegar outra porta e ir embora. Ou eu posso tentar matar esse zumbi. Matar o zumbi da sua espada. Aí eu sentei do lado do zumbi... Tipo... Dando palada dele. Aí ele pegou no meu... No meu... No meu braço assim... Puxou um... Um relógio de bolso. E falou... Está chegando as... As doze horas. Aí tipo... Ele deu o olhar da morte no motoqueiro fantasma em mim. Aí eu vi tipo... Eu vi um milhão de vidas tipo... Caralho. Eu vi um milhão de vidas falando no meu... No meu ouvido. Aí eu acordei assustado pra caralho, velho. Porque tipo... Eu acho isso impossível. Milhares de vozes sussurrando a sua cabeça. Não, mas é impossível. Eu vi um milhão de vidas. O cara viu... O cara viu um jogo... Sério, cara. Não, eu acho assim... Visualmente... Imagina tipo... Uma grade... E cada quadradinho é uma vida. Contou um milhão de vidas. Ia ser muito feio, cara. Acho que é muito difícil deixar isso... Esteticamente balanceado, sabe? Ficando bem feio. É uma background, velho. Cara, aqui no sonho... O sonho não tem como você ver. Você não tem atenção ver. Posso... Já transmite a ideia. Mano, é real, mano. Posso mandar algo? Todos os homens sonam... Mas não da mesma maneira. Os que sonam de noite... Os que sonam de noite... Corvorientos de suas mentes. Se eles esperam... Por la manhã para ver que... Depois de tudo... Não era mais que verdade. Mas os que sonam despiertos... Estos são homens perigosos. Pois cumpiem suas sonhas. Com os olhos abertos... Hacêndolos possíveis. O que é verdade? O E aí E aí E aí E aí E aí